Tem que foie, tem que foie, tem que ir Tu tem cara de piranha, não tem como tu negar Tu tem cara de quem gosta, não tem como tu negar Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar O BF tá pedindo, novinha não vai negar O BF tá pedindo, novinha não vai negar Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que há? Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar Vamo lá pra rua de traca, eu vou te botar pra mamar Ela quebra, montou o bravo e ia sem a ponda Cheira que é nervosa Cheira que é nervosa Tá arrasando em copo e roda A capuz anda me virou Tá arrasando em copo e roda A capuz anda me virou Tem que foi, tem que foi, tem que ir Tem que foi, tem que ir Tem que foi, tem que ir Tu tem cara de piranha, não tem como tu negar Tu tem cara de quem gosta Não tem como tu negar O DF está pedindo, malvinha não vai negar O DF está pedindo, malvinha não vai negar Que que foi, que que foi, que que é Vamos lá pra rua de traca, eu vou te botar Vamos lá pau a de tudo, vou te botar Maralho, ela quebra, voltou pra mim essa é foda Cheira que é nervosa, cheira que é nervosa Arrasou de copo, roda, tchê, na capuzão da minha piranha Arrasou de copo, roda, tchê, na capuzão da minha piranha E que foi, que foi, que foi, que que... Arrasou de copo, roda, tchê, na capuzão da minha piranha